Mantenha um corpo de vantagem, querida Nikita avança para fora, na ponta de Zee Westway, se desprendeu, livrou dois corpos de vantagem, querida Nikita tomou a segunda aberta, Nidaba, juntamente com Vodka Martini, vão lutar pela terceira, firme na ponta de Zee Westway, querida Nikita na dupla, cruza uma faixa final, oito em primeiro, Zee Westway deixou o número dois em segundo, depois...